Pô, meu irmão, olha a cara desse personagem, olha isso, meu Deus, eu já cadei, eu hein, chefei, olha, os personagens não tem nem rosto, eita, como assim, fala galera tudo bem com vocês, trazem mais aqui no meu canal, nós vamos jogar aqui Free Fire de novo, é porque, mano, faz uns dois dias, da hora que eu gravei aquele vídeo, aí eu esperei dois dias, pra poder gravar de novo, porque eu tava com preguiça, como sempre, porque eu sou preguiçoso, eu tô jogando no padrão, por isso que não tá se mexendo nisso aqui, vocês estão me perguntando, por que vocês estão jogando no padrão, mas ninguém tá perguntando se eu joguei no padrão ou não, muita enrolação, Eu vou jogar ranqueada agora, porque se não fosse por vocês, eu ia ficar com essa patente até acabar essa temporada Na próxima temporada, eu só vou jogar ranqueada solo, porque no começo dessa, no, quando eu comecei a jogar essa temporada, eu só, eu comecei a jogar no solo, quando cheguei em ouro 2, eu comecei a jogar com o squad, aí depois com o duo, assim até, até foi um bonzão Que bom nesse jogo, como assim eu vou ser bonzão? Até chegar em platina Vamos lá começar o jogo É, eu tô, eu vou falar aqui de novo, eu tenho um costume de ficar falando, então vamos lá, eu sempre falo isso, então vamos lá, porque eu não gosto não quando eu falo isso não, é chato, o caiaquinho, cota tua, é um lugar bom, e também, meu tesouro tá lá em um lugar bom, eu só gosto de cair aqui em cota tua, ou em, é, Queraton, ou queraton, ou queraton, ou queraton, ou queraton, ou queraton, ou com a tatua, ou riverside Meu Deus, que macacum, antes do meu personagem cair no chão, eu queria falar uma coisa a vocês, eu sempre, mas toda vez que eu edito, eu, toda vez que eu edito, eu não, eu não demoro meses e horas pra editar, eu demoro uns 20 minutos, é isso só que eu queria falar Eu tô falando isso porque os vídeos demoram demais pra ser postado, não é por causa disso não, é porque eu tenho preguiça mesmo, pode falar aí nos comentários Eu vou cair aqui na caixa Eu queria tanto ter aquele pet que cai rápido, mas o nome do meu pet é Juru Ping Eu ia colocar Juru Ping, aqui é o nome de uma cerveja, se eu não me engano Aí eu coloquei Juru Ping em homenagem ao Ping Que a galera jura que vai deixar o ping bom ou não é isso Que piada bosta, mano Nesse momento eu não tinha nada pra falar, então eu falei isso Sempre é merda Parece que ela deu um cara Meu Deus, eu abri a caixa Abri Ninguém abriu na minha frente Gente, e essa parte daqui que eu tô jogando é a primeira do dia, hein Então se eu tiver meio boot É porque essa aqui é a primeira do dia E faz dois dias que eu não jogo Free Fire Então, perdão, isso eu for meio boot Meio boot não, né? Eu vou ser boot aqui A primeira do dia e plena ranqueada Mas eu não tenho medo de perder meus pontos não Quando eu tô gravando não Porque é por vocês Vem cá, boteco, vem cá Coloca já Primeira do dia é uma merda Se o cara colocar a granada Eu vou Alô aqui Em ação Que merda Carafina Coloca carafina Ai Oh, primeiro do dia não é uma merda Eu sempre morro naquela jogando solo Mas eu não Meu Adrian Que meu Adrian Que é capa Que raiva Oxi Eu me dei zero Como assim? Como assim? Como assim, cara? Como assim eu me dei zero? Ah, porque eu dei dano no cara Mas como assim eu dei dano? Ah Na hora que eu tava na casa Eu comecei a dar dano no cara Aí ele apareceu Aí eu matei ele Aí eu fico em cima Eu quero Chegar em Peraí, deixa eu ver quantos segundos Falta oito dias pra o evento acabar Eu acho Esse daqui Esse daqui é evento de iniciante Porque Faz sete meses que eu não jogava Aí eu entrei no Free Fire esse mês Comecei a jogar esse mês Essa conta foi criada Há muito tempo Eu tava pensando em jogar Falta Eu quero tanto essa personagem Porque ela aumenta muito O dano De mira, eu acho Parece que é isso Deixa eu ver aqui o que eu ganhei Olha, cinquenta e cinco cubos Dá pra comprar uma coisinha aí Não, dá, não, dá, não Eu queria tanto essa medalha de mestre aqui Medalha não, né A camisa de mestre Evento Questionário Se eu jogar clássico aqui Eu faço um show Grande aqui Mato todo mundo E fico vivo Agora se eu jogar Hanqueada Morro Por quê? Porque eu tô muito burro Porque eu só tô jogando um clássico agora Então me desculpa Se eu tiver Meio boot Falo isso novamente Minha skin Minha skin tá uma bosta Eu sei Olha Olha que skin feio Calça relical Camisa de Corinthians Sandália E esse chapéu Eu não lembro o nome do chapéu Mas é do Luffy, né De One Piece E esse óculos aqui Nada Não tá combinando na skin não Mais dez Pelo menos é uma skin Mapa de pedido Deixa eu ver Vou cair aqui no mapa Ah, não vai ter um lascar No meio da partida Eu vou pra lá Pra aí, você sai Não Lá tem muito cara Qual tá tua mesmo? Já pula Na hora que eu pulei Já desmata Tomara que não tenha cara Ih, vai ter cara É, pelo visto Eu tomei Mas pelo menos ali tem uma caixa Mas como é que o cara Na partida anterior Como é que o cara Tava de cara a pina Que eu que peguei a caixa Ah, eu to dizendo O cara abriu a caixa Antes de mim Eu falei que eu tinha visto um cara Mas eu acho que ninguém Aquele tom Eu to meio louco Hoje que eu to Ninguém tá Ninguém tá Ninguém vai assistir esse vídeo Mesmo Já que ninguém vai ver esse vídeo Vou morrer aqui mesmo O que eu falei Que era por vocês Nunca vai existir E vocês Nunca existiu Porque ninguém Tá vendo meu vídeo Mesmo se visse Ninguém ia comentar No meio da like Então Vamos jogar agora A sério Tava jogando Brincão Já morreram? Tá Poxa Tanto de gel MP5 Cozinha Ai Gel 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 Merda Acho que alguém Tá se perguntando Por que eu coloquei gel Em pé Isso é nervosismo E também Porque Mas eu dou gel Agachado De vez em quando Merda Meu Deus Mira ruim Laura agora É ajudar Colocar outra aqui Eu tô nervoso Eu fico apertando Na mira Um bocado de vez Porque assim A mira vai grudar Num cara mais rápido Eu vou matar Deitar Matar por aí Aqui só de prevenção Mesmo Coronavírus Eu vou bugar Mesmo o jogo Porque nem aí Ninguém vai assistir O vídeo mesmo Ó Mira ruim Gameplay ruim O que esperaremos De um RR androide Nada Fiquei cansado Quebra um gel Que eu tenho mais nada Ai morri Eu achei Eu achei Muito chamativo Isso O cara não Rajou meu gel E nem quebrou Ele só rajou Só boot Tô falando Morri ainda mais Por um boot Sabe nem jogar Nem anda com Depois Coloquei quatro gel Em merda nenhuma Sou boot Vou descer um bocado Agora Que bosta Aumentei seis Na outra Aumentei zero Dei 150 Parece que eu joguei DWM agora Um boot Jogando DWM Deixa eu ver A missão Aqui Pra ver se Pra ver se o boot Consegue fazer Top 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 Em qualquer Modo Nunca Vou conseguir Jogando Enquanto E pegue Top Top Em qualquer Modo Qualquer Modo Bom O vídeo Vai ficando Por aqui Eu vou gravar Outro Agora Foi isso Deixa o like Se inscreve no canal Mas pelo visto Ninguém Tava vendo O vídeo Então Tchau Tchau